A maneira com a qual o seu implante é mecanicamente processado pode influenciar na forma com que ele se comportará depois de instalado. Eu sou o professor Ademir Franco e falo aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. Seja bem-vindo a mais um Mandicast Pesquisa, um quadro dedicado à tradução e transmissão do conhecimento científico para a comunidade que a ele se interessa. No episódio de hoje, temos mais um artigo que envolve professores e alunos da casa e instituições parceiras. São eles Hélder Menezes, Marina Naves, Enara Costa, Tarsis Barbosa, Jéssica Ferreira, Denildo Magalhães e Elisabeth Martinez. O periódico desta vez é o International Journal of Dentistry. O artigo trata, dentre outros assuntos, dos efeitos da instalação cirúrgica de implantes dentais na superfície metálica dos implantes. Os autores tomam como base o fato de que a superfície dos implantes não depende somente da forma com que foi mecanicamente tratada, mas também do modelo geométrico do implante e da forma com que o mesmo foi colocado na estrutura óssea de suporte em cada paciente. Neste sentido, o problema clínico se dá pelo fato de que as características superficiais dos implantes, incluindo sua microrugosidade, podem mediar resposta celular do organismo. Assim, as empresas que confeccionam implantes buscam minimizar os riscos ao paciente e otimizar o processo de integração entre implante e osso adjacente. No estudo em questão, os autores utilizaram nove implantes de titânio da marca SIM, sendo três do modelo Strong, Stylus e Trion. Todos os implantes eram do tipo hexágono externo, com plataforma de 4,1 milímetros, e o diâmetro dos implantes variou de 3,75 milímetros a 4 milímetros, sendo o comprimento constante em 13 milímetros. Como se pode observar na figura 1, os implantes apresentavam macrogeometria variada. Os implantes foram então posicionados em costelas suínas, seguindo as instruções dos fabricantes. Na imagem em questão, é possível observar os aspectos clínicos macroscópicos dos implantes posicionados, assim como suas características por meio de imagens de tomografia computadorizada. Devido ao fato de que os implantes apresentavam macrogeometria distinta, foram estabelecidas três regiões de análise da superfície destes implantes, uma mais cervical, outra intermediária e uma mais apical. A superfície dos implantes foi então avaliada com o uso de microscopia eletrônica de varredura e interferometria a laser, ambas técnicas avançadas de análise topográfica e morfológica. As superfícies pós-cirúrgicas foram comparadas com aquelas características investigadas no momento pré-cirúrgico. De forma adicional e muito interessante, os autores investigaram também o comportamento celular quanto à sua proliferação na superfície dos implantes num prazo de 24, 48 e 96 horas. Os resultados obtidos no estudo revelam que os implantes apresentaram aumento no gradiente de rugosidade em sua superfície, isso em decorrência do posicionamento deste implante no osso. Alguns implantes, como o do modelo Stylus, por exemplo, apresentaram assimetrias mais evidentes comparados aos outros modelos. Estas assimetrias foram detectadas em todas as regiões estudadas, na região cervical, na intermediária e na apical. Ao se aproximar estes resultados da clínica, pode-se perceber que o comportamento celular não se modificou nos três tempos estudados. Em combinação, os dados indicam que as discretas mudanças de superfície nos implantes não foram capazes de manifestar efeitos no comportamento celular. Aposto que estas informações foram novas para você, certo? O grupo de pesquisadores envolvidos neste artigo trabalham na ponta do desenvolvimento científico. Continue conosco para mais atualizações do mundo acadêmico. Muito obrigado por acompanhar o nosso episódio até aqui e fique conectado para mais um Mandicast Pesquisa, às quintas-feiras, quinzenalmente. Um grande abraço e até logo.